Alô meu amigo Rivaldo, alô meu amigo DJ Anderson Rodríguez, vamos embora bem Canal Checa, CDs, no Youtube, o moral de Paratinga Eu cheguei, batei na porta, a janela abriu Eu dei um beijo nela e ninguém nos viu Eu cheguei, batei na porta, a janela abriu Eu dei um beijo nela e ninguém não viu Ninguém não viu, ninguém não viu Quando a janela abriu Abraçado como eu venho Entrando no salão Eu dei um beijo nela E beijinho bom Abraçado como eu venho Entrando no salão Eu dei um beijo nela E beijinho bom É bom, é bom, é bom Mais um beijinho no salão Entrando pra casa dentro Paramos na cozinha Eu dei um beijo nela E beijinho bom Eu dei um beijo nela Ela é bonitinha, é bonitinha, é uma gracinha Nós beijamos na cozinha Eu dei um beijo nela E beijinho bom, é 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 bom Eu dei um beijo nela E beijinho bom, é 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 O Fera do Matinão Reizinho dos Teclados O Fera do Matinão Vamos embora, simbora LS Gravações Gravando 100% ao nível Somos um do outro Assim sempre será Nosso amor eterno Como o céu e o mar Só do amanhecer Eu e você Noite e luar Só do amanhecer Eu e você Noite e luar Aô, negócio bom demais, hein? Como brilha o sol No azul sem fim Como um farol Na escuridão surgem Assim vejo você Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Voar e no céu Voar e no céu Escreverei no ar Bras e no céu Bras e no céu Bras e no céu Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Tudo eu te dou Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Rezinho dos teclados Rezinho dos teclados Operador Ferra do batidão Vamos simbora simbora Mais um começo de noite Me adaptando Pra essa nova rotina Já falei pro coração Mexer com isso Não esqueça Essa menina Vou seguir a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto Que eu encosto Em um vasinho A léa Adoro Olha quem eu toco Da mão Cai e o copo Doeu Oh sim doeu Te encontrar assim do nada Com a boca Colada em outro cara Doeu Oh sim doeu Em cada gole Tô doendo mais Passei fingir que tanto faz Chorei Nem olhei Atrás Mais um começo de noite Me adaptando Pra essa nova rotina Já falei pro coração Já falei pro coração Mexer com isso Não esqueça Essa menina Vou seguir a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto Passei fingir que tanto faz Chorei E não olhei Doeu Oh sim doeu De encontrar assim do nada Com a boca Colada em outro cara Doeu Oh sim doeu Em cada gole Foi doendo mais Passei fingir que tanto faz Chorei E não olhei Pra trás Reizinho dos teclados Reizinho dos teclados Operador Matinão Falando de amor Eu vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim Já percebeu Já percebeu Que quando o céu Torre e o motivo Não é mais eu E quando eu tô feliz É porque meu time Venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver Com as nossas vidas Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é um começo E não um fim Melhor terminar Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Cada um por si Cada um por si Um ponto final Às vezes é um começo E não um fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Ela virou Pirou Pirou Ela pirou É me pirou Porque Eu faço Do jeito Bem gostosinho Alô meu amigo Ali no show Vamos embora menino Sou um bom de pegada Ela se envolveu Quer saber quem é esse Esse bruto sou eu Sou bruto e carinhoso Pronto pra amar Eu sou a ferramenta Eu sou a ferramenta De fazer mulher pirar Ela pirou Pirou Ela pirou Ela pirou É me pirou Porque Eu faço Do jeito Bem gostosinho Ela pirou Pirou Ela pirou É me pirou Porque Eu faço Eu faço Do jeito Bem gostosinho Sou um bom de pegada Ela se envolveu Quer saber Quer saber quem é esse Quer saber quem é esse Esse gruto sou eu Sou bruto e carinhoso Pronto pra amar Eu sou a ferramenta De fazer mulher pirar Ela pirou 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 Alô, Ednei Muniz! Alô, Hermesuliana! Vamos simbora! Me olha diferente, me abraça e não sente o seu calor Sozinho então me sinto, seu jeito me ferindo o coração Eu perguntei a razão Você, velha página de um livro, não vou te esquecer Assim morre outra vez meu coração Nessa estrada onde eu caminho só E o céu que se abriu pra gente se amar Ficou cinza de repente, se escondeu de nós Onde a gente se perdeu, eu queria tanto achar E me lembrar, eu só queria te amar Não, não vale a pena Me deu amor, que pena Não posso não Não consigo não Quero nossas vidas De volta a alegria que soltuou Das minhas mãos Você, velha página de um livro Não vou te esquecer Assim morre outra vez meu coração Nessa estrada onde eu caminho só E o céu que se abriu pra gente se amar Ficou cinza de repente, se escondeu de nós Onde a gente se perdeu, eu queria tanto achar E me lembrar, eu só queria te amar E me lembrar, eu só queria te amar Fazer o que se eu tenho mesmo é culpa no cartório Ela descobriu, não deixou barato E ela tem o amor pro Juntou as conversinha Os esqueminhas A saídinha Mensagem de motão Celular que não sai da mão Virou um problema Fala comigo, bebê Se não eu vou ligar Ligar até me atender Fala comigo, bebê E se me bloquear Eu vou ligar de outro DDD Fala comigo, bebê Se não eu vou ligar Ligar até me atender Fala comigo, bebê E se me bloquear Eu vou ligar de outro DDD Vamos embora, menino Fala comigo, bebê Fazer o que se eu tenho mesmo é culpa no cartório E ela descobriu E ela descobriu, não deixou barato E ela tem o amor pro Juntou as conversinha Os esqueminhas A saídinha Mensagem de motão Celular que não sai da mão Virou um problemão Fala comigo, bebê Se não eu vou ligar Se não eu vou ligar Ligar até me atender Fala comigo, bebê E se me bloquear Eu vou ligar de outro DDD Fala comigo, bebê Se não eu vou ligar Ligar até me atender Fala comigo, bebê E se me bloquear eu vou ligar de outro DDD Música Alô Nelsinho dos teclados, vamos simbora Música Pra que chorar, se os seus olhos já não tem mais lágrimas Pra que sofrer, se esse sentimento seu é tudo em vão Pra que lutar, por algo é que não te dá valor Dá tempo ao tempo, baby esquece esse cara por favor Os minutos vão passando-os, em hora vai se tornando-os E vira dias e semanas, nesses anos e um dia Você vai notar Um dia entrarem em uma igreja, é uma juras de amor Receberá de mim uma aliança, que Deus abençoou Um dia entrarem em uma igreja, é uma juras de amor Receberá de mim uma aliança, que Deus abençoou R.S. Gravações, ao vivo, hein E é no volume 3 Os minutos vão passando-os, em hora vai se tornando E vira dias e semanas, nesses anos e um dia Você vai notar Um dia entrarem em uma igreja, é uma juras de amor Receberá de mim uma aliança, que Deus abençoou Um dia entrarem em uma igreja, é uma juras de amor Receberá de mim uma aliança, que Deus abençoou Um dia entrarem em uma igreja, é uma juras de amor Receberá de mim uma aliança, que Deus abençoou Oh, 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 oh Que Deus abençoou Arroa menino, só no chatão ao vivo, hein Andar de carrão, tem casa de praia Viaja de avião, toma vinho com as gatas Cartão sem limites, estourado no Instagram Pode ter quem gosta, mas eu não sou fã Pra saber a verdade, deixei eu aqui mesmo Com meu jeito, maturo, sotaque, beijiro Tem quem não gosta, mas eu sou assim Moro no interior, sou maturo do raiz Não troco no interior, e todo mundo sabe Não sou matuto no tela, sou matuto de verdade Não troco no interior, e todo mundo sabe Não sou matuto no tela, sou matuto de verdade Não troco no interior, e todo mundo sabe Não sou matuto no tela, sou matuto de verdade Não troco no interior, e todo mundo sabe Não sou matuto no tela, sou matuto de verdade Andar de carrão, tem casa de praia Viaja de avião, toma vinho com as gatas Cartão sem limites, estourado no Instagram Pode ter quem gosta, mas eu não sou fã Pra saber a verdade, deixei eu aqui mesmo Com meu jeito, matuto, sotaque, beijiro Tem quem não gosta, mas eu sou assim Moro no interior, sou matuto do raiz Não troco no interior, e todo mundo sabe Não sou matuto no tela, sou matuto de verdade Não troco no interior, e todo mundo sabe Não sou matuto no tela, sou matuto de verdade Não troco no interior, e todo mundo sabe Não sou matuto no tela, sou matuto de verdade Não troco no interior, e todo mundo sabe Não sou matuto no tela, sou matuto de verdade Vamos vambora, R.S. Gravações, gravando ao vivo, hein? Aô, negócio bom! Alô, Marzinho, e essa é pra você tomar cachaça, meu irmão Vamos vambora! Alô, Marzinho, e essa é pra você tomar cachaça, meu irmão Acho que posso lhe chamar assim Por tantas noites que passei aqui Dia melhor disso uma palavra Mas hoje, contrariando toda convenção, eu vim pra segurar em sua mão, não será mais o meu brinquedo Tem mais, tem mais Em cada esquina eu te beijarei E aos teus amigos te apresentarei E direi Esse é o amor que eu reconheço Meu bem, és para mim uma nova mulher É outra história que vai começar E nessa história Convenção, eu vim pra segurar em sua mão, não será mais o meu brinquedo Tem mais, tem mais, tem mais Em cada esquina eu te beijarei E aos teus amigos, eu te apresentarei E direi Esse é o amor que eu reconheço Esse é o amor que eu reconheço Aô, que negócio bom E essa é bem enxodada, viu Falando de amor Vamos embora, simbora Resim dos teclados É no volume 3 Vê seu coração de pedra virar algodão Vê o seu orgulho se jogar no chão No momento em que você me disse a Deus Você se jogou no mar, cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou, vi que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando e perguntou se ainda gosta Querendo rasgar o papel de voz Chorando e clorando, meu amor, de volta Vamos embora, simbora Você se jogou no mar, cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou, vi que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando e perguntou se ainda gosta Querendo rasgar o papel de voz Chorando e clorando, meu amor, de volta Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando e perguntou se ainda gosta Querendo rasgar o papel de voz Chorando e clorando, meu amor, de volta Quem sabe dança, quem não sabe Faz igual eu Só balança Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê De olhar a sua vitória e já não sinto saudar Dero curtida Dero vontade de te ver De beijar em sua boca e dormir De continha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não mando mensagem outra vez E não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não mando mensagem outra vez E não recairei Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê De olhar a sua vitória e já não sinto saudar Dero curtida Dero vontade de te ver De beijar em sua boca e dormir De continha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não mando mensagem outra vez E não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não mando mensagem outra vez E não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não mando mensagem outra vez E não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não mando mensagem outra vez E não recairei Reizinho dos teclados Opera no batidão A gente conversa sem outras palavras Só pelo olhar E quando você prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta Como namorado E faz loucura de amante Pergunte em distor Com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O ramo assim desapegado É muito casal É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O ramo assim desapegado O O A gente conversa sem outras palavras Só pelo olhar E quando você prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta Como namorado E faz loucura de amante Pergunto onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O ramo assim desapegado É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O ramo assim desapegado Uô, 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 uô Aô, moda bem apaixonado, hein Música Música Vamos embora, simbora Rezinho dos Pé 4 E é no volume 3 100% ao vivo, hein Música 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 De repente você mudou, nunca mais me procurou E eu não acredito que tudo acabou Quantas vezes já brigamos e até nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô E eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo de saudade, amor Vamos embora, vamos embora Quem sabe dança, quem não sabe, faz igual eu, hein Só da lança De repente você mudou, nunca mais me procurou Eu não acredito que tudo acabou Quantas vezes já brigamos e até nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo de saudade, amor Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Alô, Thiaguinho E essa é pra você, meu irmão E essa fala de arroz mesmo, hein Teu amor é impossível, tô até eu te beijar Teu corpo é inacessível, tô até eu te tocar Não acredito em derrota, sou um cara temoso demais Se seu coração abrir pra mim eu entro e não saio mais Dizem que eu não tenho chance Fala que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança E você vai ser meu bem Se o homem foi até a lua Por que eu não vou até você? Tô parado aqui na rua Esperando só pra te dizer E aposta na minha vida como no ar no mundo Um cara que te ama de amor tão profundo E queira tanto ter você Eu não desisto nunca do amor que eu quero A minha vida inteira por você eu espero Um dia eu vou ter você Um dia eu vou ter você Falando de amor, hein Dizem que eu não tenho chance Fala que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança E você vai ser meu bem Se o homem foi até a lua Por que eu não vou até você? Tô parado aqui na rua Esperando só pra te dizer E aposta na minha vida como no ar no mundo Um cara que te ama de amor tão profundo E queira tanto ter você Eu não desisto nunca do amor que eu quero A minha vida inteira por você eu espero Um dia eu vou ter você Um dia eu vou ter você E essa música eu ofereço Pra toda galera que curte o risco e busca do ar Vamos embora Por onde estou anda que não quer mais me ver No mesmo lugar Espere por você Eu te acompanho onde quer que vá Se bate a saudade Vem me procurar Vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Por onde estou anda que não quer mais me ver No mesmo lugar No mesmo lugar Espere por você Eu te acompanho onde quer que vá Me chamar de papazinho quando você precisar Me chamar de papazinho quando você precisar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Filezinho dos teclados Operando Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.